Olá, meus amigos! Hoje estamos aqui para transmitir um confronto muito especial. Brasil e Argentina. Com certeza é a maior rivalidade da América Latina, talvez a maior do futebol mundial. É por isso que este super clássico nunca é uma partida qualquer. Nem os técnicos, nem os 11 jogadores de cada lado admitem perder. A torcida então, nem se fala, pode ter certeza de que a gente vai assistir a uma bela disputa. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Vamos ouvir o hino nacional da Argentina. Emocionante, hein? A execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. Está iniciada a partida. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Tentou o passe. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Grande defesa do goleiro. Defendeu o goleiro. Linda defesa. Uma bola muito difícil, mas grande defesa do goleiro que estava a tempo. Saviola bateu muito curto nesse canteio. Cruzou. Bola na área. Metida de bola ali para o companheiro. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Mascherano tenta o lançamento. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Conseguiu tirar a bola dali. Agora é com o Saviola. Chegou bem. Recuperou a bola. Lá vem ele. Pela esquerda. Mascherano. Abriu o jogo pela esquerda. Os times estão se estudando neste início de partida. Tentando achar o melhor caminho para o gol. Mascherano. Mascherano. Chegou na marcação e recuperou a bola. A Argentina está se complicando. A bola está queimando no pé de todo mundo. Abriu o jogo lá na direita. Ronaldo. Mascherano. Lançamento por entre a defesa. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Zé Roberto procurou alguém ali na frente. O goleirão mandou lá para frente. E o time consegue conter o avanço do adversário. Ronaldo. Golaço. Gol. Brasil. Abre o placar. Um golaço. Sem chances de defesa. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. O goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro, a bola, a namorada. Foi um golaço. O Brasil inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. O gol animou o time e toda a torcida e é preciso manter esse pico. Isso aí é falta e o juiz confirma. Ronaldinho. Zé Roberto tentou metida de bola. Só perdeu. Só perdeu o Ronaldo. Perdeu. É isso aí. Tem que arriscar mesmo. Chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. A metida de bola pra frente. A metida de bola pra frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. A metida de bola. E agora, o que é que eu faço? Passe pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Chuta. Desde a idade média se diz que todo grande time começa com um grande goleiro. E nesse caso você já sabe o final da França. Mascherano. Chegou. O juiz está marcando a falta. Olha só que bicicleta. Mandou mal. Agora é com o Ronaldo. Bola enfiada pelo meio da defesa. O assistente não levantou. A batida. Ronaldinho. Vem o passe. Acabou com a festa do ataque. Ronaldo. Mascherano. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. Acabou o primeiro tempo. O time foi melhor. Jogou melhor. É mais time. A questão só agora é tentar manter o clipe no entorno. O primeiro tempo acabou. Apita o árbitro. E o segundo tempo começa. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se estivesse 0x0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade pra manter essa vantagem. Ele fez a falta. O juiz está certo. O juiz está certo. Olha o chute. A batida. Golaço. Gol. Um golaço que merece placa. Que categoria, hein? O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Um gol espetacular. Todo mundo sabia que ia ser um jogal bem disputado. E o empate está dando a lógica. Agora é com o Riquelme. Cafu. Chutão pra frente. Recebe. Olha a bomba. Gol. Eles estão à frente do bacal. Um gol pra ficar novamente em vantagem. Um gol com muito estilo. Um golaço. O craque é aquele que entregueu o lance. E esse sabia tudo antes que a bola chegar. Belo gol. Tinha gente que goleira. Eles agora ganham por um gol. Rodrigues. Recebe o Riquelme. Jogou na frente pra ver o que dá. Passou pela defesa. Tem tudo pra finalidade. Aviscou. Olha a chance. Grande defesa do goleiro. Fez o lançamento pra frente. Cacau. Bela defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria que tem no meu time. Que defesa. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Partiu pra frente pela ponta esquerda. Inverteu o lado da jogada. Ronaldinho. Ela vem por cima. Cortou com a pontinha da chuteira. Vem a batida. Boa defesa do goleiro. O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Sabiola. Bola pra fora. Procurou alguém ali na frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Como diria o grande e modesto, o Riquelme. Defendeu bem o goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Foi um passe curto. Não deu pra aproveitar. Ele procura o espaço pra cruzar. Mandou a bola pra área. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Ih, rapaz. Agora complicou pra eles. É agora. Cara a cara com o goleiro. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais pra passar essa bola. Estragou tudo. Está em boa posição. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Recebeu a bola. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo. É falta nele. É falta nele. Palácio. Palácio. jogou a bola lá pra frente. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Desarmou o adversário. Desarmou o adversário e saiu com ela. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? O jogo não acabou. E que lugar de perder a bola. A metida de bola. Ronaldo. Gol. Um gol pra aumentar ainda mais a vantagem. Esse é um gol que é planejado, que é treinado, que é ensinado. Você marca o adversário, dá o bote, retoma a bola e depois sai pro abraço. Agora é ter calma e garantir o resultado. Olha, parece que tudo acabou, mas eu vou tentar... não sei o que falar. Tava bem ali, tomou a bola. O juiz encerra o jogo. Quando um time joga unido, é isso que acontece. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Brasil tem treinado pra vencer desde o início do jogo. O clássico é assim, acaba igualando os dois iguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe.